Hoje é sexta-feira, é dia de começar a se preparar para o fim de semana, e nada melhor do que ter na mão algumas dicas de filmes para ver na Netflix. Este é um novo quadro do Nerd Rabugento, eu espero fazer este quadro todas as semanas. Netflix Dicas, uma lista com cinco filmes bem legais para você assistir no final de semana. Vale lembrar que os filmes que estão no catálogo da Netflix entram e saem o tempo todo, dependendo de quanto você estiver assistindo a este vídeo, alguns dos filmes podem não estar mais disponíveis. Este vídeo saiu em 8 de julho de 2016. Vale lembrar também que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Três amigos, essa dica é a mais pessoal da lista de hoje. É uma comédia boba dos anos 80, meio pateta, meio idiota, que toda vez que eu assisto eu fico com um sorriso idiota no rosto e depois eu fico cantarolando a musiquinha tema sem parar. Na época do cinema mudo um trio de astros do cinema se confunde com uma proposta de trabalho e acaba se metendo numa enrascada no mundo real que nem é tão real assim. A ação acontece no começo do século passado, 1916, quando a pequena vila mexicana de Santopoco é aterrorizada pela gangue de bandidos liderada pelo El Guapo, um vilão que nunca escovou os dentes na vida. Uma inocente senhorita assiste a um filme estrelado pelos três amigos, os geniais de Steve Martin, Jeff Chase e Martin Short, e ela acredita que eles são mesmo os heróis que podem salvar Santopoco. O filme é maluco, cheio de cenas que me fazem rir alto todas as vezes que eu assisto, e de vez em quando elas parecem ter saído de As Cacetadas do Faustão, não sei se os mais jovens vão comprar a idéia e gostar tanto do filme quanto eu gosto, porque apesar das bobagens é um filme inteligente, com humor que tende a ser sutil, tanto quanto é pastelão. Eu adoro esse filme. Rede de Intrigas Rede de Intrigas é um filme excêntrico, emocional, crítico, que mostra como os executivos de televisão não têm limites quando estão na busca da maior audiência. Em determinado momento da sua vida um apresentador de um programa de TV enlouquece, liga o foda-se, passa a dizer verdades em redes nacionais e os executivos tomam um susto, e eles decidem tirar o cara do ar até perceberem que as maluquices do sujeito dão audiência. E aí o filme passa a mostrar a hipocrisia da televisão com alguns dos melhores discursos que eu já vi em um filme, e que vão te fazer refletir nas besteiras que você consome sem pensar. É um drama, é meio tenso, mas também é uma sátira exagerada e absurda, e quase desnecessária de tão óbvia que é. Triângulo do Medo Um filme de terror incrível, inteligente, com uma narrativa completamente diferente do que você está acostumado a assistir por aí. Eu não posso contar muito sobre a história do filme sem fazer spoiler, e qualquer spoiler pode estragar a experiência. Então a dica aqui é, vai lá, pega a pipoca, dá o play no filme sem ler nada sobre ele, sem assistir a simplesmente nada, senta e assista. O filme é apresentado numa narrativa que parece ser um labirinto impenetrável, complexo, que prende o espectador junto com a personagem principal em uma montanha russa de perspectivas. O trunfo do filme está na sua narrativa distorcida, que gira em torno dela mesma sem nunca se tornar um círculo. Só conheço outro filme que tem uma narrativa tão intrínseca quanto o Triângulo do Medo, ele se chama Los Cronocrímenes e que não está disponível na Netflix. Assista Triângulo do Medo sem nenhuma outra informação e eu te prometo que você não vai se arrepender. Juno Uma comédia adolescente fofa de baixo orçamento que oferece ao espectador um texto inteligente sensível e que atinge a todos os públicos. Ellen Page faz a papel de Juno, uma adolescente inteligente, precoce, que não tem papas na língua e que se descobre grávida depois de uma experiência com seu melhor amigo. Ela não tem a ilusão de que está pronta para ser mãe e decide procurar alguém para adotar seu filho que ainda não nasceu. O filme tem uma lista de atores excepcionais, os ótimos J.K. Simmons e Alison Kenney como os pais sarcásticos que amam incondicionalmente a filha, tem Jennifer Garner e Jason Bateman como o casal que pretende adotar criança, e tem o Michael Cera como namorado que o que ele mais quer no mundo é ser namorado, da Juno. O filme foi indicado a melhor filme, melhor atriz, melhor direção, mas só levou o Oscar de melhor roteiro original. Eu acho que não preciso falar mais nada para te convencer a assistir Juno, mas vou falar, a trilha sonora também é muito boa. Maré Vermelha Claro que eu não poderia deixar de colocar um filme de ação nessa lista, e esse é um filme de ação simples, você se joga e espera para ver o que vai acontecer sem reclamar. Maré Vermelha é um filme tenso, o Gene Hackman faz o papel de um comandante mother fucker de um submarino nuclear que é enviado para a fronteira com a Rússia na espera de um conflito pronto para acontecer. O seu imediato fica doente e ele chama, então, o Denzel Washington para ser o segundo em comando. O filme gira em torno da mensagem confusa que o submarino recebe sobre lançar ou não ogivas nucleares na Rússia. Apesar do roteiro ter uns objetivos meio furados, a melhor coisa no filme é que ele se apresenta e entrega as situações da melhor maneira possível, simples e direta. São dois atores duelando num pequeno espaço enquanto o mundo pode ir pelos ares a qualquer momento sem nuances desnecessárias sem encheção de linguiça. Quer dizer, até que tem uma encheção de linguiça. Como é que um filme com diálogos escritos pelo Quentin Tarantino não tem encheção de linguiça? O clima claustrofóbico do submarino alimenta ainda mais a tensão e você vai se pegar ansioso para saber o que vai acontecer na próxima cena. E é isso que um bom filme faz com o espectador. Qual o tipo de filme que você mais assiste na Netflix? Comédia? Drama? Ação? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como é que faz. Saiba aquele botãozinho de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é aquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha, clica nela, vai abrir uma janela pop-up, você seleciona a caixa enviar para mim todas as notificações deste canal, clicou, marcou, salvou, pronto. Você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui e seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é meu público. Eu espero que você tenha curtido esse primeiro Netflix Dicas para o seu final de semana. E vamos torcer para ter mais desses nas próximas sextas-feiras. Deixa a sua opinião e diga se você curtiu esse formato. É isso aí. Valeu.